Olá, você está no canal Universo Oncologia. Eu sou o Dr. Kleuber, eu sou médico, sou especialista em Oncologia e Cirurgia e hoje eu vou contar um testemunho que mudou minha vida. Eu acho que essa história pode ser importante para muitas pessoas, não só as pessoas que estão doentes, mas também as pessoas que estão saudáveis. É um testemunho de fé, é um testemunho verdadeiro. Nenhuma linha que eu falar aqui vai ser fora da verdade. E hoje eu fui muito feliz com a data de hoje, dia 23 de março, que o Evangelho do dia fala justamente isso. O Evangelho de João 5, versículo 31, 47, que Jesus fala, eu não posso dar testemunho de mim, mas se outro der testemunho de mim, esse testemunho é verdade. Então essa é a minha verdade, é o que aconteceu comigo e eu não quero ferir nenhum outro irmão, nenhuma outra religião. É o meu testemunho da minha vida, o que aconteceu comigo. E isso aconteceu comigo não quer dizer que eu sou mais ou menos especial que alguém, mas é uma coisa que é a minha história. Talvez não aconteça com outra pessoa, porque Deus está mostrando para ela um outro caminho. Deus tem para essa outra pessoa uma outra história. Em 2015 eu passava uma situação difícil e do nada eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu conheço, um telefonema de uma pessoa que eu conheço e ele me conta um problema muito grave, que vai afetar a minha vida de forma assim, destruidora. Ia afetar a minha vida, ia afetar a vida da minha família, dos meus filhos e mudar toda a minha vida. Foi um transtorno essa notícia que eu recebi. Eu recebi isso aí foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu fiquei atordoado, eu e minha esposa ficamos atordoados com isso tudo. Aí na sexta-feira eu fui trabalhar normalmente, eu sou médico, sou cirurgião oncologista. Na sexta-feira eu acordei cedo, fui para o hospital, fui passar uma visita, cheguei no quarto, estava um paciente que eu tinha operado, era um tumor de estômago e a gente fez uma cirurgia mais adaptada para ele. No quarto dele estava uma freira com ele e era a filha dele. E eu passei visita nele, ele estava bem, estava tranquilo e a filha dele, a irmã, começou a me fazer umas perguntas. Eu respondendo, ela fazia outra pergunta, eu respondendo, ela tinha muitas perguntas, ela fazia muitas perguntas. Eu já estava até um pouco agoniado porque naquele momento estava aflito com a minha situação, mas eu respondi todas e fui embora para casa. Saindo do hospital, a gente hoje, todo mundo vive segurando o celular, saindo do hospital, eu também saí, fui mexendo o celular, a hora que eu mexi no celular apareceu uma mensagem na frente da tela do meu telefone. Maria passa na frente. Aí tudo bem, fui para casa, fui almoçar, almocei naquele clima ruim, eu e minha esposa preocupados, a gente ia ver como é que ia resolver aquela situação, né? E eu nunca assisto televisão. Fui lá para cima da sala, eu morava numa casa de dois andares na época e eu comecei a ver a televisão e caiu na TV Canção Nova. Aí, a hora que eu vi, apareceu de novo, Maria passa na frente. E eu fiquei agoniado, falei, não, mas que coincidência aquilo, né? Pois bem, à noite, na sexta-feira, eu tinha o encontro de um grupo de oração que eu comecei a participar. Eu vim de um berço católico, mas tem um momento da vida que a gente é adolescente, né? A gente quer conhecer coisas novas. Conheci o Espiritismo, conheci a Igreja Batista, conheci a Igreja Presbiteriana e eu tenho grandes amigos lá, todos nós somos irmãos, porque Deus é um só, mas acabou que minha esposa me chamou para ir nessa peregrinação em Lavrinhas, no mosteiro, e eu conheci um pessoal que eu entrei para esse grupo de casais, um grupo de casal. E nessa sexta-feira, teve uma reunião na casa de um amigo meu, do Angelino, e a gente foi. E na hora do final da oração, todo mundo pede oração para um amigo querido, para um pai que não está bem, eu falei, não, hoje é para mim, não vou pedir oração para ninguém, eu que estou precisando hoje. E contei esse fato, né, que eu achei, assim, meio de coincidência de Maria Passa na Frente, na hora que eu saí do hospital e a hora que eu peguei e fui assistir televisão, na hora que eu falei isso, a Renata, que era do meu grupo, ela falou, Cleober, você não sabe o que eu tenho? Ela falou, espera aí, foi lá correndo, aí me trouxe uma oração de Maria Passa na Frente. Aí ela falou para mim, olha, minha mãe que me deu isso aqui hoje, olha só, e estava no porta-luvas do meu carro, eu vou te entregar. Aí ela me deu aquilo, né, fui para casa, aí, quando você está no aperto, né, aí que a gente dobra o joelho mesmo. Eu passei o final de semana inteiro em oração, inteiro em oração. No domingo, era mais ou menos umas duas, três da tarde, eu estava sentado no sofá com o meu filho, ele estava com 40 dias só, criancinha pequenininha, o Leopoldo, e aí bateu uma luz, assim, pela sala, e eu fiquei reflexivo quanto àquilo. Eu acho que nesse momento foi que Deus olhou para mim e falou assim, não, vou ajudar esse rapaz aí, porque, coitado, ele está passando aperto. E eu peguei, e na segunda-feira eu fui para o hospital. Fui no hospital, não sei como, tudo foi resolvido. Não era uma coisa hospitalar, mas lá eu fiquei sabendo que tudo deu certo, e aquilo foi resolvido. Eu falei para a minha esposa, não, vamos para a Aparecida, né, porque já que eu fiz oração para a Virgem Maria o final de semana inteiro, a gente tem que ir lá e agradecer. Aí ela falou, mas a gente está com um filho pequeno, está com 40 dias, o menino, não tem problema, nós vamos pôr no carro e vamos. E aí, eu me programei para ir para a Aparecida. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, na segunda-feira aconteceu isso, na terça-feira é o dia que eu opero. A minha esposa, ela tem um problema com a luz, ela dorme sempre com aquela máscara, né, ela não pode ver uma gotinha de luz. Na segunda-feira a gente foi dormir, e a minha cama fica em frente, ficava na outra casa que eu morava, em frente a um poste, e esse poste de luz, batia luz dentro do meu quarto. Eu não sei o que aconteceu, que eu e ela dormimos, e a porta ficou aberta. Quando eu acordo de manhã, à noite, era três horas da madrugada, eu não vi no relógio, mas eu não estava sonhando, eu acordei, eu lembro certinho, meu cobertor dava assim, dava uma volta, dava outra volta, eu tinha uma toalha que eu te pendurava na portinha do guarda-roupa, minha esposa ficava brava comigo, e aí também a outra porta estava aberta do guarda-roupa. E eu acordei, era em torno de três horas da manhã, quando eu acordei tinha uma mulher em pé, em frente ao meu quarto, em frente ao meu pé. Ela estava de roupa branca e com manto preto, ela tinha o nariz fino, o rosto resplandecente, a pupila, a pálpebra grande, eu fiz escola de arte há um tempo, então eu sou muito bom de traço. Ela tinha o nariz bem fino, o queixo fino, e ela tinha um manto preto, e ela segurava um pano, assim, e o pano fazia ondas, assim, com esse barulho, com esse barulho. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei muito assustado, porque eu pensei, será que eu estou morrendo? Aí eu olhei para ela, ela é muito bonita, rosto muito angelical. Aí eu pensei, o que está acontecendo? Por que ela está aqui? Eu pensei, será que é a Virgem Maria? Mas ela está de roupa preta? Eu pensei tudo isso na hora, mas por que ela está de preto? Aí ela me respondeu, sem mexer no lábio, e eu acordado, não estava sonhando, sem mexer no lábio. Ela acordou e falou assim, eu uso preto pela morte do meu filho. Aí eu fiquei, assim, assustado, e eu olhei, não, mas ela é muito bonita. Será que ela é assim na vida real? Aí ela respondeu de novo, é assim que eu sou desde o princípio. Lembrei do êxodo na hora, naquela passagem do dia da mulher vestida de sol. E aí eu fiquei paralisado, eu não consegui mexer. E eu pensei, mas por que ela está aqui? O que será que eu fiz? Será que eu morri? Aí ela falou assim, eu sou a mãe, e a mãe cuida de tudo. A hora que ela levantou o olho, eu vi o olho dela bem preto, ela pegou o manto, que era preto, e jogou em cima de mim. E eu peguei e subi da cama. Eu fiquei mais ou menos nessa altura da cama, e eu peguei fogo pelas costas. Eu acho que era o verdadeiro batismo do Espírito Santo que mudou a minha vida inteira. E eu apaguei. A hora que eu apaguei, de manhã eu acordei, falei para minha esposa o que aconteceu, eu acordei eufórico, falei, anota o que eu estou te falando, senão eu esqueço, anota, anota, anota. E ela, mas o que aconteceu? Eu fui explicando para ela, eu pensava mais rápido do que eu falava, e aí ela conseguiu, ela marcou tudo, ela guardou tudo o que eu falei. Desse contato que eu tive, ela falou mais uma outra coisa, só que eu não consigo me lembrar. Ela falou para mim quatro coisas, eu consigo lembrar de três coisas. Eu fiquei eufórico com aquilo. Eu acordei de manhã, parecia que eu estava cheio, parecia que eu era uma lâmpada, de tão cheio que eu estava. Era o puro Espírito Santo. E aí eu fui trabalhar eufórico, eu contava para as pessoas o que aconteceu, e etc. Eu saí muito energizado daquilo. Aí fui trabalhar e tal. Na hora que eu voltei do hospital, geralmente eu opero dia de terça, eu tinha uma área que eu tinha uma criação de aves, eu criava bicudo. A criação de bicudo é um pássaro que tem extinção, e a gente até fornece para a soltura e etc. E o bicudo é muito difícil de aprender a cantar. O bicudo tem dificuldade de aprender a cantar, igual um CDzinho que o pessoal colocava. E eu sempre colocava aquele CD, os meus não aprendiam a cantar de jeito nenhum. E eu passei lá, mexi com as aves e tudo, e tinha um filhotinho de bicudo. Lá eu peguei e tirei ele para ele tomar um ar lá, tomar sol. E o bicudo demora mais ou menos dois anos para cantar, para estar com o canto aberto, dois até três anos. Eu peguei aquele filhotinho pequenininho e coloquei o filhote cantor perfeito, igualzinho o CD. A hora que ele parou de cantar, aquela energia que estava me ligando ao céu, fez assim, então o bicudo foi um presente dela. E isso era na terça-feira. E eu fiquei mais assim. Na quarta-feira eu liguei para contar para a freira, para conversar com a freira e contar para ela o que tinha acontecido. Aquela freira do começo da história. Fui para a parecida, etc. E voltei no domingo. Eu tentei ligar para a freira, não consegui falar com ela. Falei com uma irmã dela. Na segunda-feira, na hora que eu volto no hospital do câncer, que eu abro a porta, a freira está sentada em frente ao meu consultório. E ela estava com o olho desse tamanho. Aí eu falei, irmã, mas a senhora veio, não precisava, ela morava em São Paulo, carmelitana. A senhora veio, aí ela falou, não, mas eu vim, meu coração me mandou. Eu peguei e contei o que tinha acontecido para ela. E ela começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E aí eu falei, o que foi? Te ofendi, irmã? Fiquei todo constrangido. Ela, não, não é isso, não. Aí ela foi me contar. Diz que naquela hora que ela despediu de mim, ela colocou a mão em mim e falou, Maria, passa na frente. E ela sentiu algo diferente. Eu peguei e comecei a escutar o que ela tinha para contar. Ela falou que ela colocou a mão em mim e ela sentiu um arrepio, que ela nunca tinha sentido aquilo lá. E disse que a hora que eu saí do quarto, a menina da faxina, ela entrou no quarto e começou a conversar com a irmã, falando que estava tendo umas visões com a Virgem Maria e que a Virgem Maria mandava ela ir para um convento. E ela foi lá e perguntou o que ela tinha que fazer. Às vezes ela sonhava, às vezes ela ouvia. E ela falou, ó, eu sou no convento, eu sou muito feliz, eu nunca vi a Virgem Maria, nunca sonhei com ela, mas se ela está falando isso para você, você deve seguir. E ela foi me contar que o pai dela era da igreja junto com a mãe dela, era católico. E do nada, o pai dela trocou de religião. E eles lavavam a igreja todo domingo, serviam na igreja. Depois disso, o pai dela e a mãe dela nunca mais conversaram. E ela sentiu um pouco assim de aflição, porque como ela era muito devota à Virgem Maria, ela achou que o pai dela ia abandonar a mãe de Deus. E aí, naquele dia que eu encontrei ela, ela sonhou com o pai dela e com a Virgem Maria segurando a foto do pai dela. E ela ficou muito emocionada. Aí, depois dessa história minha, que eu fiquei totalmente abalado, foi em 2015, mas até hoje eu fico emocionado de contar, eu contei para algumas pessoas da igreja e a Rosilda, uma amiga minha, ela falou, não, você tem que se consagrar. Eu falei, o que é consagrar, Rosilda? Ela falou, não, você vai ler um livro, São Luís de Monfort, e esse livro vai te preparar para o Exército de Maria. Então, quando você se consagra, você conhece a mãe de Deus, então você sabe como é que é que é o povo, como é que é, vamos dizer assim, como é que as coisas são realmente e você vai se consagrar. Eu li aquele livro, muito difícil de ler, confesso que é muito difícil, o livro, ele te, toda hora parece que alguém te interrompe, ninguém quer deixar você ver o livro e eu me consagrei. Quando eu me consagrei, eu falei, não, hoje é o dia de consagração, hoje eu vou ficar tranquilo. Eu tinha que ir em uma cidade aqui perto chamada Boa Esperança. Em Boa Esperança, tinha alguns médicos que me encaminhavam o paciente para a minha clínica, mas também a gente percebia que algumas cidades perto de Boa Esperança virou a nossa referência em encaminhar pacientes para o nosso hospital aqui. E eu falei, quem sabe eu converso com o secretário de saúde e ele não manda paciente para cá também. Fui lá para Boa Esperança e era no dia da minha consagração. Aí a minha esposa, foi só eu no carro, falei, eu vou daqui até lá escutando música que eu gosto. Ela, não, me deu um CD do Felipe Aquino, foi daqui até lá quase que eu capoto o carro. Tanto de coisa que eu ouvi. E a hora que eu cheguei em um posto em Boa Esperança, fui pagar, tinha no caixa um Jesus misericordioso. Aí eu paguei. A hora que eu fui chegar em Boa Esperança, tinha um outdoor festa de Jesus misericordioso. Também achei diferente. Diferente. nossa, como é que está Jesus hoje? Jesus misericordioso. Parei, falei com o secretário de saúde e etc. E fui almoçar. A hora que eu voltei do almoço, eu fui ver meu carro estava parado em frente de uma loja de produto religioso. Tinha um Jesus misericordioso lá também com os braços abertos. Falei, nossa, será que é coincidência? Aí, eu peguei e falei, agora vou numa clínica particular, perto do lago ali, que tem um pessoal que me encaminha, paciente, eu vou lá conversar com eles, fazer uma boa relação, conhecer pessoalmente. Eu fui. Chegou lá, um consultório, com um monte de mesa e cadeira, e estou lá esperando eles e de repente eu olho um senhorzinho, mas um senhorzinho de bigodinho, camisa verde, lembro até hoje, camisa verde, sapato limpinho, e ele lá, no meio do público, rezando o terço, na fé dele lá, na oração dele. Falei, nossa, esse aí, olha, esse aí está com fé mesmo. E ele rezando o terço, rezando o terço, eu olhando aqui lá, a hora que eu olhei, ele fez um, caiu no meio do consultório, teve uma parada cardíaca, eu falei, ah não, teve uma parada cardíaca, e estava só eu lá, peguei, eu comecei a massagear ele, e ele não voltava, peguei um plástico, cortei um plástico, pus na boca dele, fiz respiração boca a boca, e massageando, 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 ele não voltava, massageando, massageando, e o SAMU não chegava, e aquela dificuldade, olha, um dia, um dia, assim, diferente, aquela dificuldade, aquela dificuldade, e aí, ele pegou e voltou, a hora que ele voltou, ele entregou o terço da minha mão, eu fui e peguei, até pus no bolso, assim, para depois entregar para a filha, eu entreguei, né, e a hora que ele me entregou, ele olhou para cima, e riu, e parou de novo, a gente massageou, 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 e o SAMU chegou, graças a Deus, levou ele para o hospital, mas já levou ele sem vida, e eu fiquei meio assustado, com tudo isso, não era o que eu estava programando, embora a gente atenda em hospital, acontecer isso em um ambiente público, é muito difícil, e ele foi, eu falei, nossa, vou comer alguma coisa ali, fui em uma padaria, chegou lá, paguei, tinha uma folhinha, com Jesus misericordioso, de novo, aí eu paguei tudo, acertei, e depois fui falar com uma médica lá, de boa esperança, acho que era do nome, doutora Sayonara, e eu entrei no consultório dela, um Jesus bem grandão, mas grande, assim, a parede inteira, e eu fiquei mais tocado ainda, do que aquilo, aí conversei com ela, fiz amizade, queria conhecê-la pessoalmente, fui para Passos, fui voltar para minha casa, voltei para minha casa, contei para minha esposa, ela ficou assustada com o que aconteceu, mas hoje, esse tipo de coisa, acontece, eu fui me consagrar, no dia da consagração, fiz uma carta, entreguei a minha vida a Deus, a Virgem Maria, a Jesus, e etc, fiz a consagração, e nesse período, a minha esposa, ela estava muito chateada, na profissão dela, nós fomos para casa, não fomos para nenhum lugar, para comemorar, nem nada, fomos para casa, e nesse dia, assim, depois que ocorreram essas coisas, eu fiquei super, hiper religioso, comecei a ler a Bíblia inteira, via vídeo, e eu comecei a estudar muito, sobre as obras de Deus, e nesse dia, eu estava sentado, com a minha esposa, na cama, e eu perguntei para ela, olha isso aqui, olha aqui, essa parte da Bíblia, não, eu estou em oração, olha isso aqui da Bíblia, que legal, que ela, não, eu estou em oração, e eu fiquei quieto, aí passou um pouco, e ela falou assim, você viu? Ela falou, você viu o que? Eu falei, eu vi um homem, eu falei, que homem? Entrou um homem aqui, aí, eu falei, que homem? Aí pela porta, a mesma porta que entrava a luz, que é aquela porta, que eu disse no começo do vídeo, por aquela porta, diz ela que entrou um homem, de roupa branca, e ele entrou, e fez assim, com dificuldade assim, e fez uma cruz na testa dela, e depois, olhou para ela sorrindo, e foi embora, aí, ela é fisioterapeuta, em vez dela pensar, o que será que esse homem, falou, não, ele tem luxação de ombro direito, e a gente foi procurar, no Google, luxação de ombro direito, então aparecia aquelas imagens de raio-x, de anatomia, aparecia um monte de imagens, só que, a gente rolou, no final do vídeo, o que que ocorreu? no final do vídeo, apareceu, uma imagem, do Jesus Cristo caído, carregando a cruz, e um blog, chama Blog Ciência e Religião, a gente clicou lá, porque Jesus, a gente nem pensou, naquele blog Ciência e Religião, tinha um artigo, que acho que é da Science, salvo engano, mostrando que o homem do Sudário, teve, uma luxação, no ombro direito, então, a gente sabe, hoje eu sei com certeza, que quem apareceu para mim, foi Nossa Senhora das Dores, foi ela que apareceu de preto, e quem apareceu para minha esposa, nesse momento, foi Jesus, eu não sabia, não sei por que, que isso acontece, mas Deus deve ter, um fundamento, só que isso, transformou, a minha vida, depois que eu tive esse batismo, a minha vida foi transformada, a minha vida foi transformada, para melhor, com Deus, como para melhor, hoje eu consigo, conversar mais com quem está doente, eu consigo entender, o que ele está sentindo, às vezes ele não me conta, eu já sei o que ele está sentindo, às vezes ele tem medo, eu apazigo medo, então, na minha profissão, esse tipo de coisa, isso que aconteceu, que foi a primeira coisa que aconteceu, mas em outros vídeos, que estão aqui no canal, eu vou contar, mais histórias, eu tenho várias outras assim, mas começou tudo com essa, e isso realmente, mudou, a minha vida, e hoje eu sempre falo, que o médico, médico, padre, pastor, é o que é de mais fácil, para ir para o inferno, porque, lida com a vida alheia, então, a gente tem que lidar, realmente, com muita atenção, com muito carinho, com muito amor com as pessoas, e a gente tem que saber, se comunicar, com elas, então, isso que me, aconteceu comigo, é o meu testemunho de fé, é esse, que com Deus, a vida da gente é melhor, a vida da gente, ela vai para o trilho, porque ele sempre tem um plano, para a gente, a gente não pode ficar dando birra, fazendo pirraça, e querendo sair do trilho, porque o trilho, ele já está feito, para a gente seguir, não tem um caminho diferente, se você escolher o caminho diferente, esse caminho, não vai te levar, aonde Deus, programou, para você, então, essa que é a mensagem, eu vou colocar depois, um vídeo, que é, os milagres, em cada órgão, eu comecei, a ver as coisas, com os olhos de Deus, isso mudou também, eu vou falar por órgãos, por pâncreas, ovário, estômago, e etc, o próximo vídeo, vai ser os milagres em pâncreas, e nesse vídeo, vai ter coisa que aconteceu, antes dessa história, e que eu não tinha percebido, e coisa que aconteceu, depois dessa história, eu vou fazer uma playlist, aqui no canal, Universo Oncologia, e também no nosso site, que é o www.universooncologia.com, www.universooncologia.com.br, que tem todos, esses vídeos, e eu vou colocar uma playlist, de fé, e milagres, e se você tiver, alguma história, se você tiver, alguma coisa, que você, se identificou, escreve aqui, quando a gente, se inscreve no canal, a gente faz com que, esse vídeo, chegue a mais pessoas, então você vai estar comigo, nessa missão, de levar, conhecimento, levar coisas úteis, para quem precisa, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, fiquem com Deus.